Boa noite Maringás, imagens que vocês estão acompanhando, não preciso nem explicação ao vivo aqui do estádio regional Willie Davis que nesta noite 28 de agosto de 2022, depois de 26 anos, recebe novamente a presença do grandioso, do único Grêmio de Esportes Maringá e como você pode ver aqui na arquibancada descoberta a presença da Galo Terror que obviamente não poderia faltar eu estou aqui com o Kleber, que é um dos organizadores, é chefe, né, Kleber da torcida, presidente da torcida e que vai falar pra nós, né, Kleber, demorou, né, até demais, mas finalmente nós vamos assistir o Grêmio Demorou, mas chegou o dia, né, e hoje nós vamos mostrar como é que faz uma festa em Maringá, quem é que manda na cidade mesmo, que é o Galo Guerreiro E a gente sabe, né, que se hoje nós vamos ter 3, 4, 5 mil torcedores aqui, a gente espera, ainda falta um pouco de tempo que bastam 2, 3 vitórias pra esse estádio novamente encher Com certeza, mostrando o resultado dentro do campo, a torcida volta a comparecer, né, e empurrar o time da cidade Algumas estreias importantes hoje no time, vocês devem estar, né, acompanhando E a expectativa é que o time renda melhor, né, vocês foram a Londrina, enfrentaram um monte de dificuldades pra chegar lá Chegaram, assistiram a vitória, e o Esturion disse, não, não, vencemos, mas não gostei, né Então a tendência hoje é da gente ver um time melhor em campo A expectativa é melhor, o time jogando melhor hoje Não foi tão ruim lá, que nem ele, o técnico tem que cobrar mesmo, não pode fazer o time relaxar Mas a expectativa hoje é de um grande jogo e mostrar pra torcida o verdadeiro time E a Galo Terror tá aí, né, pronta, né Vamos aproveitar e perguntar, né, hoje, quantos são hoje os componentes aí? Hoje nós estamos aí mais ou menos cerca de 60 integrantes Mas o número de inscritos é bem maior, né É bem maior, é bem maior Então junto com o time também vai ressuscitar aí Ressuscitar não, porque nunca morreu, né, vai se reforçar a Galo Terror Faz o convite aí também pra quem quer, né, fazer parte da torcida organizada do Grêmio Quem quiser vir fazer parte, vir nos jogos do Grêmio e vir conversar com a gente A gente explica tudo certinho como é que é É só a galera vir pro WD Muito bem, placar de hoje? 4x0 Tá aí então as palavras do Kleber Kleber do quê? Kleber apareceu de Carvalho O Grêmio vai entrar em campo e nós, o Fato Maringá, está ao vivo aqui no estádio regional Willie Davis E a gente resolveu fazer aquilo que a gente gosta de fazer Que é estar no meio das pessoas, no meio da torcida Festa muito grande E esses jogadores, na verdade, que estão entrando em campo aqui Não tem nem noção de quanto são apaixonados os torcedores aí do Grêmio Aí começa agora a festa aqui da Galo Terror Vamos acompanhar E daqui a pouco pra você, ao vivo As emoções de Grêmio e Héquio de Holândia Obviamente nós não viemos aqui pra transmitir a partida Mas sim pra ver o Grêmio E ver o retorno da torcida do Grêmio no estádio Vamos jogar com roça e com coração Vem a luz, guerreiro Vem a paixão Vamos jogar com roça e com coração Vem a luz, guerreiro O senhor é aqui de Maringá mesmo? Eu também Eu tinha 10 anos quando o Didi batou aquela bola no peito Lá na entrada da grande área e meteu lá na gaveta Eu tava atrás do gol Quando o Grêmio foi campeão em 77 Tinha só 10 anos Eu sou da época do Didi, Nivaldo Do Ferreirinha, do Freitas Consegue escalar o time, não? Não, esses jogadores... Wagner Celso, Nilo Nilo Albérico Didi, Nivaldo, Ferreirinha Itamar, Paquito Marquinhos, Bernardo Freitas Emoção muito grande, né? Então, eu sou desde essa época desse Grêmio aí Desse Grêmio Maringá que jogava aqui Meu pai, quando começou esse Grêmio aqui Quando o primeiro jogo que eu estive, eu assisti daquele lado lá Era a terra lá, meu pai levou lá E o Grêmio tava jogando com Londrina aqui A gente assistiu lá no terrão lá Lembra do fosso? Tinha lá embaixo? Cancei esse jogo no fosso Embaixo lá E meu pai trazia pra visitar com ele E... Conta aí, como é que é o seu nome? Daniel Barbosa Daniel, nascido em Maringá Nascido em Maringá Esperamos bastante tempo pra ver o Grêmio voltar, né? Nossa, esse Grêmio aqui é uma volta ao passado A gente vê aqui, meu filho Talinha É torcedor do Atlético Mineiro Mas ele campou o Grêmio Maringá Tem tantas histórias que a gente conta pra ele Ele é um torcedor nato do Grêmio Maringá Maringá é só mais no Grêmio Aqui em Maringá é só o Grêmio Pois, vou contar uma história pra você A primeira partida que eu assisti aqui nesse estádio Foi contra o Londrina E o Londrina meteu três no Grêmio Ali eu aprendi o que era o Clássico do Café E nunca mais deixei de vir ao estádio Eu cansei de assistir o Clássico do Café aqui lá em Londrina Eu ganhava aqui quando a gente era, apanhava lá Aquele decisão de 82 que o Grêmio jogou lá em Londrina 81 E eu tava lá, nossa, mas que sufoco foi E entregaram o jogo, cê sabe né É, tem essa lenda aí Que o Nilo entregou, que não sei o que Os índios, é Tinha um timão de bola também naquela época lá Tinha um timão Placar Hoje aqui é 4x0 Beleza, boa partida então, vamos lá É esporte, é folclore, é cultura E nós aqui, ao vivo aqui na arquibancada Acompanhando a volta do Grêmio de Esportes Maringá Estamos no meio da torcida Galo Terror E nós aqui, vamos lá Vamos lá Vamos lá O público é menor do que o esperado, se imaginava pelo menos 4, 5 mil torcedores Nesta noite de quarta-feira, 28 de agosto de 2022, depois de 26 anos o Grêmio volta a jogar no estádio regional Ely Davis Em uma partida oficial, esse é o Grêmio verdadeiro campeão de 1977 E eu aposto que apenas mais umas duas ou três vitórias aí, esse estádio aqui vai estar completamente lotado No exato momento em que vai começar a partida, em que a história do Grêmio começa novamente a ser escrita E logicamente nós esperamos que essa história agora não tenha mais nenhuma interrupção E que o Grêmio continue, que primeiro vença essa terceira divisão Depois em frente a segunda e volte ao palco maior Começou a partida, o Grêmio agora volta a jogar no Ely Davis E já volta no ataque Vamos subir galo 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 Vamos subir calor! Vamos subir calor! Vamos subir calor! Vai pra cima deles Galo! Vai pra cima deles Galo! Vamos subir Galo! É nóis Galo! Vamos subir Galo! Aqui tem história! Aqui tem história! Eu tenho história! Eu tenho história aqui no Grêmio! Fala o seu nome! Sérgio! Sérgio Moreno! Eu pulava! Eu pulava aquele muro lá atrás! Pra me vender sorvete! Eu pulava aquele muro pra me vender sorvete! Além de trabalhar na época minha, isso aí é quando o Galo nos auge deles, tricampeão paranaense! Depois foi afora! 1981, 82 e 83! Eu tava no meio da Galo Terror! E hoje, tô fazendo parte da história! 57 anos! 57 anos hoje! Eu tô como espectador! Torcedor! Tá aí então a emoção do torcedor, né? Que esperou tanto tempo e que agora tá aqui na arquibancada! Tô aqui o menininho com o boné do Grêmio também! Olha a alegria! Grêmio! Ó! Que espalá mesmo com oını! Horço pra mim! Conso pro meu valor! Meu único amor! Tá metadeiro! Tá metadeiro! Pad variou! Próximo dia Amém. Amém. Amém.